A polícia procura por David Luiz da Silva, de 26 anos, acusado de vários crimes no Estado, inclusive na morte do comerciante Rusovando Firmino Gonçalves, que tinha 49 anos, e a tentativa de homicídio do filho dele, de 21 anos, baleado durante uma tentativa de roubo no bairro Boa Esperança. O rapaz foi surpreendido por um homem, que anunciou o roubo, e ordenou que ele fosse até a sala onde estaria o pai e ficassem de joelhos. Ao perceberem uma distração do suspeito, pai e filho entraram em luta corporal com o bandido e conseguiram imobilizar o assaltante. Porém, com o barulho que vinha de dentro da casa, um segundo homem, que estaria aguardando com parça, entrou e efetuou três disparos. Dois tiros atingiram a mão e o braço direito do jovem, e o outro transfixou o peito do pai, que chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O David, além de crimes aqui em roubos, ele é especialista em roubos, com violência, com armas de fogo, e além de praticar esses assaltos aqui em Rondonópolis, ele também pratica ali na região de Várzea Grande e Cuiabá, na grande capital. Por quê? Ele tem já um processo de roubo em andamento em Cuiabá, e já é condenado a oito anos e dois meses de reclusão em Várzea Grande. Mas ele foi beneficiado já, ele cumpre o regime aberto dessa condenação, inclusive todo mês ele comparece aqui ao Fórum de Rondonópolis para assinar lá o compromisso que foi feito. Mas, como eu disse, além desse latrocínio agora, consumado e tentado que ele está indiciado, ele está indiciado também nesse outro roubo, nessa loja, e agora, no dia 26, na quarta-feira, no Jardim Primavera, nós efetuamos diligências, e na perseguição ao David, foi apreendido esse veículo Gol, em 2013, que ele abandonou durante a fuga, e esse veículo foi checado e constatado através de numeração de chassi e motor, que também é um veículo roubado em Cuiabá, no dia 21 de maio desse ano, de 2013. Então, é um indivíduo muito perigoso, e a gente acredita que efetuando a prisão do David, nos próximos dias, a gente vai também estar chegando ao comparsa que efetuou os disparos, que entrou em seguida e acabou matando uma vítima e ferindo outra.